Quando a gente é criança, perguntam bastante pra gente qual que é o nosso sonho, o que a gente vai ser quando crescer. Isso é bem relativo pra cada pessoa. Atualmente, meu sonho é ser escritor e publicar um livro. Além de também continuar produzindo conteúdo aqui pra internet. O teu sonho pode ser, sei lá, cara, ter uma casa própria, virar um jogador de futebol, ou ser simplesmente bem sucedido. Cada pessoa tem o seu sonho e geralmente sonhos são coisas positivas, né? Coisas que a gente almeja, sim, e quer alcançar. É bem difícil entrar na nossa cabeça que, por exemplo, o sonho de uma pessoa é praticamente se tornar inválida. Imaginam quem chegar e falar pra ti, olha, meu sonho é ter 450 quilos. E também não conseguir mais sair da cama enquanto meu namorado continua me alimentando pra eu continuar aumentando meu peso. Eu ficaria totalmente em choque se eu ouvisse isso aí pessoalmente. Porque é algo chocante, sabe? Mas quando a gente escuta na internet, a gente acaba achando mais normal. Porque tem muita gente estranha e a gente também vê muita coisa estranha. Mas eu tô falando da Monica Riley, que o sonho dela era isso que eu falei. Chegar em 450 quilos e o ênfase, na verdade, não é só isso. Ela também queria não conseguir mais se mexer e realmente ficar invalidada de tão pesada. Entretanto, essa história aí não é de hoje. Já faz alguns anos que isso aí aconteceu e eu vou contar pra vocês, mas como será que ela também tá hoje em dia? Geralmente essas histórias não acabam muito bem, até porque a gente tá falando de saúde. Mas vou falar pra vocês que o final dessa história é bem surpreendente, sério. Mas antes da gente entrar nessa história, que é bem louca mesmo, né? Vou mostrar pra vocês a Blaze. Pra quem quer se divertir porque o cinema fechou e não tá sabendo o que fazer, sem dúvidas, Blaze. É claro, tu já sabe, não é pra menores de idade e também não é investimento. Se tu acha que tu vai ficar rico jogando, o cara vai trabalhar porque é só assim, viu? Tem vários modos de jogos aqui dentro e tu pode começar jogando com só um real depositando no Pix. Mas cartão de crédito também entra na mesma hora. E usando meu código utopia, na verdade, tu vai ganhar vários benefícios que estão aí na tela. Aproveita, tá bom? Eu posso falar que eu gosto de vários jogos aqui dentro, mas não tem como que o Crash é o Crash. Acompanhar o gráfico subindo e tentar sair no momento certo é o que há. Eu tava vendo que tava dando bastante certo ali no histórico, então eu já fui jogar bem alto. Pensei em jogar 500 conto, mas joguei 450, tudo bem que quem joga 450 joga 500. Mas foi 450 mesmo assim. O gráfico foi subindo e eu queria chegar a 2k no total. Era o meu objetivo, mas eu tava com muito medo de perder isso aí tudo. Foi subindo, subindo e quando passou de 2,70 eu tirei e olha só. O gráfico crashou muito pouco tempo depois. Eu poderia ter perdido, sabe? Mas eu saí na hora certa. Eu fui colocar mais 100 reais pra chegar em 2000, mas eu não consegui entrar e ainda por cima o gráfico crashou depois. Ou seja, já ganhei, mano. Vou sair logo porque tô no lucro. De novo, não é investimento, é diversão, tá bom? Tu pode perder, acontece. E usando o meu código utopia, tu vai ter várias vantagens pra ficar ainda mais divertido. Enfim. O ano era 2016 e talvez vocês já conheçam a Mônica por conta que no passado ela já viralizou bastante. Até já participou do Quilos Mortais. Ela também tem um canal no YouTube onde ela postava vídeos na época. E a história dela na verdade vai muito além do que simplesmente engordar. Porque a gente tá um pouco acostumado a ver pessoas que tem um grande apego com a comida. Que eles só querem ficar comendo a todo custo, sabe? A gente pode falar do Nikocado Avocado, mas isso aqui é bem diferente na minha visão. O Nikocado, ele tava ficando rico ali, ele ficou rico comendo horrores. O caso dela era diferente porque simplesmente ia pra um lado mais de fetiche. Sério, acreditem se quiserem. Ela queria ter os 450 quilos ali e era o sonho dela porque era um fetiche sexual. Porque quando ela tivesse esses quilos aí, na visão dela, ela meio que seria uma rainha. Porque ela não iria conseguir se levantar da cama e o marido iria fazer tudo ali pra ela. Como se ele fosse um escravo, tá ligado? E o que eu acho mais absurdo é que o marido sempre concordou com isso tudo também, sabe? Não só concordou, mas também ele ajudava ela a comer mais e mais. E isso é algo muito louco porque tudo bem, sabe? Tem pessoas que são obesas ou acima do peso. E eles comem bastante mesmo. Mas geralmente essas pessoas, a gente não quer engordar. Elas ou gostam de comer absurdamente, sabe? Ou tem problemas assim que elas acabam descontando na comida. São vários fatores. Só que o sonho da Mônica era realmente ter os quilos e não conseguir se mexer. É algo literalmente suicida. É uma pessoa que aparentemente não quer mais viver, não quer mais se mexer. É quase tipo, vou comer até explodir. E o marido dela apoiar também é algo bem sinistro. Porque eu fico pensando, tipo, se ele amava tanto ela. Como que ele ajudava ela nesse compromisso com a morte? Porque não é só a estética, sabe? Nosso corpo é tudo que a gente tem. A gente percebe isso principalmente quando a gente fica doente. Às vezes a gente tem alguns problemas, sabe? Só que daí a gente fica muito doente do nada. E a gente pensa, nossa cara, o problema que eu tinha antes é se eu tivesse saudável. Até que eu poderia solucionar, sabe? Não me importar tanto, pelo menos. Nosso corpo é realmente essencial. Mas o marido, pra vocês terem noção, até mesmo pegava um funil e triturava as comidas aparentemente. Pra ela comer ali horrores de calorias por dia. Ela comia cerca de 10 mil calorias por dia. Pra vocês terem uma noçãozinha, cara, a média que a gente come de calorias por dia ali pra manter o nosso peso. É tipo 2.500. Então sim, 10 mil é muito. E se pegar um funil e triturar a comida pra ela comer ali não foi suficiente? Depois das refeições, eu não entendo isso aqui, mas ela deitava no chão. E ele rolava ela de um cômodo a outro, não sei o porquê, como se fosse uma bola, tá ligado? É sinistro. São coisas que a gente vê na internet assim e pensa, tá bom, existe. Mas leva isso aí pro mundo real. Pensa que numa casa, uma casa real mesmo, tinha um cara que triturava a comida pra levar pra mulher dele. Pra ela comer as 10 mil calorias por dia. E depois rolava ela de um cômodo a outro. E é claro que a família dela não gostava disso. Dizia que não apoiava e tal, cara, que não era pra ela fazer isso. Mas que obviamente continuava amando ela. Até que o inesperado aconteceu um grande plot twist que mudou toda essa história e vocês não vão acreditar. A Mônica engravidou. Eu sei que vocês não estavam esperando sobre isso, até porque principalmente a gente sabe que gravidez é algo muito complicado. A mulher realmente tem que se cuidar um pouco a mais, sabe? E ela acaba sentindo muitas coisas que são difíceis de lidar. Então imagina pra uma mulher que tem literalmente 400 quilos. É algo que a gente tem certeza, que se ela não mudasse o hábito ali, não iria dar certo. De algum jeito ou de outro, sabe, alguma coisa iria dar errado. Ela tinha esse sonho de ser a mulher mais gorda do mundo, mas quando ela descobriu a gravidez. Será que algo então iria mudar na cabeça dela? Ela até mesmo fez um vídeo ali no canal anunciando a gravidez. E que sim, pessoal, ela daria um tempo nessa dieta maluca de trocentas calorias por dia. Que aparentemente ela ia começar a se cuidar um pouco mais. Sem dúvidas que se eu acompanhasse alguém que tava fazendo isso consigo mesmo na época. É difícil pensar que a pessoa vai mudar. Que de repente ela vai abdicar assim do sonho maluco dela. Ou da atenção, mano, sei lá, seja o que for. Pra se cuidar e conseguir ter uma gestação tranquila ali. Mas daí tem um outro lado que ninguém sabia. É que na verdade a Mônica já tinha tentado ter filhos antes. Só que ela não tinha conseguido, infelizmente ela tinha perdido já dois filhos. E além de ser a mulher mais pesada do mundo, ela também tinha um outro sonho. Outra vontade que na verdade era formar uma família. Eu acho que isso é um ponto bem interessante porque ela não tava mais fazendo só por ela agora. Quando ela comia muito, nesse momento ela não tava mais só prejudicando a própria saúde. Mas da filha dela também que é. Ela descobriu que ia ser uma menina e o nome ia ser Michelle. Eu acho que uma pessoa que tem o sonho de basicamente morrer assim, provavelmente teve um passado difícil. Ou não tem algo no presente ali, sabe, que ela pudesse ansiar. Mas agora ela tinha. E se ela não se cuidasse, provavelmente ela iria perder o bebê, sabe, como já tinha acontecido antes. E ela, obviamente, não queria que isso acontecesse. Mas é claro que também não é fácil. Ela é uma pessoa que também já era viciada. Quando tu come horrores todos os dias, assim, se torna realmente um hábito. Deve ser um pouco parecido com alguém que tem vício em drogas e eu nem tô exagerando. Essas pessoas realmente sofrem horrores pra parar de comer. Mas o tempo foi passando, a gestação foi se mantendo e ela foi conseguindo emagrecer. Pra você ter noção, quando ela descobriu ali que tava grávida, ela tava com mais de 300 quilos. E durante a gestação, ela foi perdendo quilo ali mês a mês. E o normal de acontecer é que geralmente grávidas engoldam durante a gestação. Só que com ela foi diferente porque ela perdeu mais de 100 quilos, mano. Imagina 100 quilos. Isso aí é mais pesado do que eu inteiro. É como se ela estivesse me carregando nas costas e me largou, sei lá. Olha a comparação que eu faço. Mas mesmo assim, mesmo ela lutando bastante, sabe, porque ela conseguiu, né, cara? Ela se esforçou. Mas mesmo assim, a filha dela nasceu com alguns problemas. Além de nascer prematura, ela também tinha 4 buracos no coração. E buracos no coração é algo muito sinistro, sabe? Eu não sou médico, eu não sei qual que é o diagnóstico. Mas foi isso que ela falou na entrevista. Entretanto, a filha dela ali ficou na incubadora, ficou bastante tempo no hospital, sabe, depois de nascer. E esses buracos aí com o tempo foram fechando. Até que só restou um buraco e aparentemente os médicos disseram que tá tudo bem, sabe? Que esse buraco não vai incomodar em nada. E realmente porque essa história aí, na verdade, já tem alguns aninhos e realmente. A filha dela já tá um pouquinho grande hoje em dia e obviamente eu não posso ficar mostrando aqui no YouTube. Porque eles não gostam que apareça criança e tal, mas beleza. Ela tinha o sonho de se matar, querendo ou não, era isso. E não tenho o que dizer que realmente era um futuro esperado pra ela. Quando alguém tem um sonho de ter 450 quilos, sabe? Algo que o nosso corpo não é feito pra ter. Vão vir doenças, vão vir um monte de coisa. Mas ela engravidou, sabe? Teve essa luta aí, cara, certamente foi muito sofrido. Mas no fim deu tudo certo. E como é que ela tá hoje em dia? Ela continua gordinha, na verdade, mas ela falou que ela gosta de ser assim. Ela não quer ficar magra, sabe? Não quer emagrecer. Mas ela quer ser saudável. E olhando no Insta dela, dá pra ver que realmente ela tá sempre fazendo exercícios na academia. E aquilo, sendo saudável sabe é o que importa. Depois que a filha nasceu, ela fez vários documentários assim, falando sobre como a filha dela acabou salvando a vida dela. Que a motivação assim da vida dela simplesmente mudou muito. E eu acho isso realmente super interessante, porque de repente pode até mesmo motivar algumas pessoas que tão passando pela mesma coisa que ela passou. Hoje em dia também ela não tá mais com aquele namorado de antigamente, sabe que é o pai da filha dela. E eu só sei isso porque quando ela posta algumas fotos no Instagram, meio que todo mundo fica perguntando por ele. E ela já respondeu lá falando que eles não estavam mais juntos. Aparentemente as pessoas incomodam ela um pouquinho em relação a isso, sabe? Porque talvez gostavam do casal, eu não sei. Mas sinceramente não importa muito. O que importa é que o futuro dela poderia ser totalmente diferente à vida dela. E ela conseguiu sair daquilo e viver. Eu fico muito feliz que essa história teve um final feliz assim. E não algo terrível. E por isso que eu quis fazer um vídeo sobre isso tudo. Antes de vocês saírem do vídeo, se tu usa o Whats aí e gosta do canal ou gosta de mim. Vai na descrição, no comentário fixado, que eu criei um canal lá no Whats. Onde eu tô sempre postando coisas, sabe? Da minha vida, do canal. E eu acho que é bem divertido porque eu não gosto de ficar usando o Instagram e tudo mais. Então vai lá pra gente ficar mais próximo, tá bom? Esse foi o vídeo, enfim, dá like, até a próxima e tchau! E até a próxima e tchau!